Você já quis muito que algo saísse de um jeito, mas não importa o quanto você tentou, simplesmente não deu certo. E então alguém consegue com muito menos esforço e você fica se perguntando, como é que ele conseguiu isso e eu não? Hoje nós vamos falar sobre o poder transformador do desapego e como ele pode melhorar diversas áreas da sua vida, incluindo relacionamentos e sucesso profissional. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Primeiramente temos que perceber uma realidade fundamental, o mundo inteiro está fora do nosso controle. Você precisa compreender e aceitar que tudo ao seu redor, pessoas, situações, experiências e até mesmo as opiniões dos outros, tudo isso está fora do seu controle. Você consegue controlar as pessoas de acordo com todos os seus desejos? Não. Você consegue prever todas as situações que você vai enfrentar no futuro? Também não. E as coisas ao seu redor, você consegue controlar tudo? 100%? Não. Você não pode. Então o primeiro passo é reconhecer essa verdade inegável. O mundo está fora do nosso controle. Mas existe algo que está sob o nosso controle. E sabe o que é? A nossa reação a todas essas coisas. Como nós reagimos é o que realmente nós podemos controlar. Em geral é difícil desapegar de coisas ou de pessoas porque a nossa mente tem uma natureza de apego. Ela gosta de agarrar as coisas, as pessoas, as experiências que nós encontramos. Buda dizia que se existe sofrimento em nossa vida é porque a nossa mente está se agarrando a algo. Muitas pessoas querem se desapegar de situações difíceis de suas vidas. Mas a nossa mente não está preparada para isso. Não é tão fácil controlar a raiva ou abandonar a tristeza. A mente está sempre se apegando a situações difíceis e a pensamentos ruins. Portanto a chave está em controlar a nossa reação. Que é o que realmente nós podemos controlar. Outra realidade da vida é que tudo é impermanente. Tudo que nós experimentamos neste mundo. Todas as pessoas que nós encontramos. Todas as coisas que nós temos. Um dia teremos que dizer adeus. Coisas e pessoas podem desaparecer das nossas vidas. Mesmo que nós não consigamos nos desapegar hoje. O fato é que ao final da vida nós teremos que nos separar de tudo. Se você está passando por um momento difícil. Lembre-se que isso vai passar. Tudo é impermanente. Então quando algo está se afastando da sua vida. Não se prenda. Nós sofremos porque nós nos agarramos às coisas. Quanto mais nós nos apegamos. Mais nós sofremos. É como se estivéssemos segurando uma bola de ferro quente na mão. Quanto mais você segura. Mais você se machuca. Mas se você solta. O sofrimento cessa. O que você tem que fazer é perceber a realidade da impermanência. Cada pessoa, cada coisa, cada experiência, cada situação é impermanente. Portanto ao ver essa realidade você pode encontrar felicidade. Porque você está alinhado com essa impermanência em sua vida. Quando as coisas estão desaparecendo não se apegue. Deixe-as irem. Quanto mais você se apegar mais você vai sofrer. É assim que nós praticamos o desapego na vida. Se você conseguir soltar as coisas vai ser mais fácil ser feliz e manter a sua paz interior. Então não se apegue às coisas, aos sentimentos ou às pessoas. Porque tudo é impermanente nesse mundo. E quando você coloca muita importância em algo. Seja um relacionamento, um emprego ou qualquer coisa da sua vida. Essa importância que você coloca faz você perder até mesmo a sua espontaneidade. Quando colocamos muita importância em algo, ficamos tensos. Isso pode nos atrapalhar. Muitas vezes nós nos sabotamos porque damos importância demais a algo ou a alguém. O desapego nos ajuda a trazer o foco de volta. A relaxar e a dizer. Se isso não der certo, tudo bem. Vou encontrar outra coisa que funcione. O desapego pode ser muito útil. Tanto nos relacionamentos quanto no sucesso profissional. E até mesmo na felicidade. Vou falar primeiro sobre os relacionamentos. Se você está muito apegado, você pode acabar se sabotando ao ser intenso demais. Você quer tanto que funcione que você acaba afastando a pessoa. Quando você age de forma obsessiva, você pode parecer carente. E a pessoa acaba se sentindo pressionada a corresponder. No começo, o melhor é relaxar. E não colocar tanta pressão na situação. Se você tem muito medo de perder a pessoa, é provável que você realmente perca. Então o melhor é relaxar. É dar espaço para o relacionamento respirar. Dar espaço para o relacionamento respirar é o melhor que você pode fazer. A confiança é uma das características mais atraentes que alguém pode ter. Pessoas confiantes são muito sedutoras. Isso acontece porque a confiança está ligada ao amor próprio. Amar a si mesmo é algo que retira aquela necessidade desesperada de ter alguém para completar você. Isso deixa você naturalmente menos apegado. No mundo do trabalho, o desapego também é fundamental. Se alguém vai para uma entrevista de emprego ou vai prestar um concurso público se sentindo desesperado para conseguir a vaga, é muito provável que essa pessoa não consiga. O nervosismo nubla o nosso raciocínio. E se você quer ter um empreendimento próprio, como um canal no YouTube, o desapego também é crucial. Se você se sentir desesperado para dar certo, você vai ficar exausto e nada vai fluir como poderia. Mas se você conseguir ir levando e fazendo as coisas com diversão e leveza, as coisas vão decolar muito mais rápido. É como se um peso fosse tirado dos seus ombros e você sente que você tem mais energia para enfrentar o que vem pela frente. Quando você está super apegado aos resultados, a pressão vai ser enorme e você provavelmente não vai conseguir agir dando o seu melhor. A chave é fazer as coisas com leveza e com diversão. E também sendo autêntico. Ser você mesmo drena muito menos energia do que tentar ser algo que você não é. A busca pela felicidade também cai na armadilha do apego. Quando nós colocamos a nossa felicidade condicionada a algo, seja um diploma, um trabalho ou um número de inscritos no canal, nós nos prendemos em um ciclo de insatisfação. Você acha que você só vai ser feliz quando você atingir uma certa meta. Aí você vai atrás dessa meta. Trabalha, trabalha, trabalha. Até que você consegue. Aí você fica feliz momentaneamente. Porque você atingiu a meta. Mas isso passa. E aí rapidamente o seu cérebro inventa outra meta para você atingir. E isso é um ciclo sem fim. Você sempre acha que quando você alcançar um certo patamar, você vai ser feliz. Quando você tiver um salário de 10 mil reais, ou 15 mil reais, ou 20, ou 30, ou 50, ou 100 mil reais. Aí você vai ser feliz. Você vai ser feliz para sempre. Mas isso nunca acontece. Nunca. Assim que você atinge essa meta, você automaticamente passa a desejar uma meta maior. Os desejos nunca têm fim. Então a verdadeira felicidade não vem de atingir metas, ou adquirir o que você quer. Mas sim de desapegar dos resultados e das expectativas. É conseguir ser feliz hoje, num momento presente, na situação em que você está agora. Você está se sentindo feliz agora, nesse exato momento? Eu estou. A paz é um estado natural que você encontra quando você para de se apegar a resultados. E simplesmente vive o momento presente. O sofrimento vem do apego. Se você consegue o que você quer, a mente já salta para o próximo desejo. E se você não consegue, você sofre porque você acha que precisa daquilo para ser feliz. O truque é aprender a se desapegar dessas expectativas e retornar ao seu estado natural de paz. Sentindo-se contente simplesmente por viver esse momento. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu aceito desapegar e deixar fluir. Eu aceito desapegar e deixar fluir. Te convido novamente a se inscrever no canal, porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho dezenas de outros vídeos que podem te ajudar a desbloquear a sua vida. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.